A expectativa do sindicato é que essa paralisação comece na meia-noite da sexta-feira. A gente está aqui na estação Mussurunga, onde alguns passageiros aguardam a saída dos ônibus. Nessa parte aqui do terminal é de onde sai o ônibus da empresa Avanço, que foi a única empresa que ainda não deu esse reajuste salarial. Bom dia, tudo bom? Você está aguardando hoje o ônibus da Avanço Transportes ou é de outra empresa? Avanço, é o Avanço mesmo. Está sabendo dessa paralisação de sexta-feira? Não, não. E agora, te contando aí que sexta-feira, a partir de meia-noite, existe a possibilidade dos rodoviários metropolitanos paralisarem por causa do reajuste que não foi dado pelo Avanço Transportes. Isso vai afetar como a sua rotina? Ah, vai prejudicar muito, né, que não vai ter transporte nem para chegar até o local de trabalho, que é Camassareia, distrito. Como é que pode uma situação dessa? É que paga os passageiros, os cidadãos? Aplicado. E como é longe, a alternativa ficaria mais cara, né, de pegar um transporte de aplicativo? Com certeza. Aí eu vou pagar para trabalhar, tá entendendo? Não tem condições de uma coisa dessa. Aqui eu estou observando que é uma fila bastante movimentada, ou seja, muita gente depende desse transporte. Muita gente, muita gente mesmo. E a situação que você vê agora, o ônibus atrasado, a despachante botou o ônibus para entrar dentro do distrito, o ônibus de seis horas que não entra. E aí ela... O de seis horas vai sair agora às seis e meia, entendeu? Está tudo errado aqui. Ou seja, o serviço está complicado. Bom dia, também estou vendo o senhor reclamando aí. Está complicado para o passageiro também? Está complicadíssimo isso aí, velho. Essa empresa avança aí está complicada aí. A gente tem compromisso, tem hora de chegar no trabalho, entendeu? E aí eles botam o busurro atrasado e ainda por cima botam para entrar no distrito. Ontem mesmo, a gente lá em Camaçari, eu e ele aqui. A gente veio chegar em casa quase dez horas, porque não tinha ônibus mais para voltar. A gente teve que pegar Itapuã. Eu cheguei em casa quase dez horas por causa de conta disso aí, de atraso de empresa, dessas coisas aí. Então, alguém está ganhando por fora, então ou eles melhoram, ou eles melhoram. Ou então, se a gente se reunir aqui, tocar fogo nesses ônibus aí, a gente é errado, é vamo, é vagabundo, é isso, aquilo, outro. Então, por que eles não procuram melhorar para a gente, então, já para as coisas não dar certo? Aí quer bagunçar com a gente, a gente está aqui para trabalhar. Pois é, obrigada por terem conversado com a gente. Essa é a reclamação do passageiro, Casemiro. Inclusive, teve uma polêmica ontem com relação à Gerba também, que fez uma vistoria aí com esses ônibus da Avanço. E eles foram retirados na manhã de ontem, acabou atrapalhando também a rotina. Bom dia, tudo bom? O senhor também está aguardando o ônibus da Avanço, transporte? Sim. Como é que está o serviço? O pessoal reclamando da demora. Infelizmente, primeira vez aqui, não posso informar. Não pode falar, porque não pega sempre, né? Mas, ainda assim, o tempo de espera aqui está longo? Está. Já está há quanto tempo na fila? Pelo menos uns 15 minutos. 15 minutos já na fila? Isso. Tá bom, obrigada. E o senhor pega constantemente esse ônibus? Primeira vez também. Primeira vez. Você ouviu a reclamação aqui do pessoal? Como é que está a situação? O que é que você acompanha? Estou falando que estou memorando muito, deu um passo aí, mas eu, quando estou pegando a primeira vez, não sei informar direito, não. Sexta-feira você não vai precisar desse ônibus, não, né? Não. Porque sexta-feira existe a possibilidade de greve. Falar com o senhor. E sexta-feira o senhor ia precisar estar nessa fila aqui para pegar o ônibus? Vou precisar bastante, porque é o estudo em Camaçari. E isso aqui, toda vez, esse aqui, atraso de ônibus, ônibus quebrado. Essa empresa, ela presta um péssimo serviço. E não é de agora, não, de muito tempo. Só que as autoridades não estão olhando para isso aqui. A gerba, por exemplo, que controla, não estão olhando. Então, o que acontece? Eles fazem o que eles querem. O motorista sai na hora que ele quer. Para ali, fica ali esperando. Não cumpre os horários corretamente. Então, a gente fica aqui sendo prejudicado. O senhor ficou sabendo da paralisação que vai começar a meia-noite de sexta-feira? Eu peguei alguma coisa na reportagem dizendo que... Não, mas eu peguei na reportagem como se fosse que ele não ia entregar a linha. Não ia mais servir essa linha aqui. Mas até agora não tem nenhuma empresa que vá substituí-la. Nada, até agora. Nenhuma confirmação. Muito obrigada por ter conversado com a gente. É isso. Os passageiros aqui questionando essa questão do serviço e tentando entender o que está acontecendo. Se a empresa vai parar de circular, ela vai entregar, não vai entregar. Para tirar todas essas dúvidas, eu vou chamar aqui Mário Kleber, que é do sindicato aqui dos rodoviários metropolitanos, para conversar com a gente. Primeiro, Mário, a gente viu aqui os passageiros bastante confusos com relação a avanços transportes, que é a única empresa que não fez ainda essa questão do reajuste salarial e que está motivando os sindicatos, os rodoviários a realizarem essa paralisação na sexta-feira. Primeira pergunta do pessoal é, a Avanço, ela realmente vai parar de circular? Qual é a movimentação? O que é que foi decidido aí? Porque ainda existe essa dúvida aqui entre os passageiros. Bom dia. Bom dia, Casemiro. Bom dia a vocês aí. Casemiro, a situação da Avanço, ela já declarou mês passado, nas redes sociais, ainda não veio a público ainda, a direção da empresa, mas economicamente a Emílio ainda está falida. Não é só o sindicato que ele está atingindo. Os trabalhadores, você deve ter visto aqui a revolta aqui, inclusive querendo até agredir os colaboradores da Avanço, no caso a despachante que não tem culpa nenhuma, é uma funcionária normal. Mas a Jeba tem que tomar vergonha na cara, Casemiro. A Jeba tem que ir para a garagem de manhã, olhar a saída dos carros, olhar a qualidade dos veículos, olhar se o carro está lavado, se o pneu está em condições. A Jeba não faz nada. A Jeba é simplesmente inerte. Casemiro, ontem eu tenho um vídeo, já enviei para a sua equipe já, a Jeba perseguindo o ônibus, mandando o ônibus parar, e passageiro descendo o ônibus. Isso é impossível admitir uma coisa dessa, uma perseguição, porque a empresa está dizendo que economicamente ela não tem mais condições de continuar. O que nós vamos fazer agora é o tiro de misericórdia, Casemiro. É greve sim, na sexta-feira, né? A Jeba criou o problema, o governo criou o problema. O que é que eu digo que criou o problema? Quando a empresa sinaliza, há um mês atrás, que até anunciado por vocês, da TV Aratu aqui, anunciou o tempo todo, que a empresa já disse que economicamente eu estou falida. Eu não tenho mais a integração, me quebrou. A reclamação dos usuários é visível. Está aqui sua repórter, ela pode atravessar todo mundo, Casemiro. A situação é que o governo do Estado tem que tomar vergonha na cara. Agora, qual é o objetivo, então, diante desse cenário, de que a empresa já não teria a possibilidade de trazer essa questão do reajuste, assim como houve com as outras empresas? O objetivo dessa paralisação, que vai começar a meia-noite de sexta-feira, vai impactar apenas os ônibus da Avanço, as linhas da Avanço, vai impactar toda a região metropolitana. E qual é o objetivo do sindicato ao realizar essa paralisação? É realmente solicitar da empresa o reajuste salarial, ou qual seria a outra solução? Retirar a Avanço, que já disse que não aguentam mais, e a germa procurar colocar uma outra empresa, procurar dar uma definição. O que nós não podemos ver os trabalhadores sem carteira assinada, os trabalhadores sem receber a reajuste salarial, o povo sofrendo, nós sofremos ameaça de morte todos os dias, e a população que é usuária está sofrendo. Se você pode chegar aqui, Casimiro, todos os dias, tem reclamação todos os dias dos passageiros. É verdade, o carro de seis horas já não veio, teve que botar o carro de seis e quinze, que não entra no distrito de seis horas, a população está reclamando, a gente conversa, dialoga. Aqui está nosso pessoal aqui, os trabalhadores, funcionários, somos os verdadeiros guerreiros, Casimiro. Agora, tem que dizer a verdade, o governo entregou o transporte metropolitano, poxa, você tem carro, você tem fiscais, você tem estrutura, é governo do Estado, por que não fiscalizar as empresas na hora da saída? Por que não fiscalizar se todos os carros saíram, se estavam tão limpos? O lugar da Gerba é de manhã, na porta da garagem, mas agora são preguiçosos, né? Não querem acordar quatro horas da manhã igual a gente, a gente acorda às duas e meia, três horas, Casimiro. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente conversou aqui com o Mário Kleber, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, o Sindimetro, sobre essa situação, Casimiro, que ele citou com relação à fiscalização que foi feita ontem pela Gerba, como ele disse, com os ônibus já nas ruas, né? Pedindo, inclusive, que os passageiros descessem dos ônibus para que alguns fossem tirados de circulação. Ele questiona aí por que isso não foi feito na garagem. A Gerba informou, por meio de nota, que essa fiscalização busca melhorar o sistema de transporte, retirando, de fato, de circulação veículos que não estão regulares no sistema, seja no quesito de vistoria ou até mesmo operando linhas de forma irregular. Agora, o que é que a gente tem certeza, né? É de que vai haver, sim, essa paralisação na sexta-feira, a partir de meia-noite, pelo menos, essa é a expectativa do sindicato. Isso já está marcado, já está sendo avisado aos passageiros que dependem desse transporte, mas na perspectiva de que eles tenham alguma resposta do que é que vai ocorrer com a empresa Avanço, assim como ocorreu com a Costa Verde, né? Que deixou aí de circular, mas os trabalhadores, eles foram realocados em outras empresas. Informação foi confirmada pelo sindicato também, agora a pouco. É com você aí, com isso.